A gente fala agora da caravana do MP Itinerante, que está em Nova Módica. A ação do Ministério Público Itinerante oferece atendimentos jurídicos gratuitos à população. Quem vai falar mais sobre esse trabalho é ele, Fantone Pesso, com as imagens de Vitor Cuimi. Conta aí, Fantone. No começo, a caravana do Ministério Público Itinerante passou por Itambacuri na terça-feira, quarta-feira começa com atendimento em Nova Módica, mas a caravana não para. Conversar com o responsável coordenador em Nova Módica, terça-feira em Itambacuri, quarta-feira em Nova Módica e as próximas cidades. Na quinta-feira nós vamos estar em São João do Manteninha e nós vamos seguir um calendário já programado pela nossa coordenação, atendendo a pedido dos promotores, titulares de cada comarca, nós vamos levar essa caravana para várias ações. Nós passamos, se eu não me engano, esse ano em 15 cidades, 15 localidades e, se eu não me falho a memória, nós ainda temos mais 21 eventos para acontecer esse ano. É muito trabalho pela frente. Doutor Rolando, como solicitar o Ministério Público Itinerante não acalmar? Basta procurar a nossa promotoria, cada promotoria tem um promotor titular, conversar com esse promotor titular. Esse ano o nosso calendário já está todo ocupado e nós já estamos programando as ações para o ano que vem. Então, quem tiver interesse em contar com essa ação itinerante no seu município, basta procurar a nossa promotoria que funciona todos os dias, de portas abertas para todo cidadão. No caso de São João do Manteninha, como é que as pessoas podem agendar a participação ou solicitar o serviço? São João do Manteninha, os eventos já estão programados. Nós vamos estar lá na quinta-feira. Há exemplo do que está acontecendo em Itabacuri. Às 9 horas da manhã, as ações começam a acontecer. Basta a pessoa chegar em praça pública e usufruir do serviço que vão ser disponibilizados para todo cidadão. Obrigado pelas informações. Ônico Médio, então agora a população de Nova Mótica aproveitar, ainda dá tempo ainda de participar, solicitar o serviço, aproveitar essa passagem no Ministério Público por, no caso Nova Mótica, e depois São João do Manteninha, com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Tá dado o recado aí, Fantoni, já aplaudi essa iniciativa aqui, né? É...